Me responda uma coisa rapidinho, você já se sacrificou por alguém? E aí, quem é você nesse vídeo? O que tá lá ajudando todo mundo a subir e fica pra trás, tem que subir sozinho, se sacrificando? Ou os que subiram nas costas e foram embora, deixando ele pra trás? Geralmente, nós somos sempre os senhores da razão, né? As pessoas podem fazer milhões de coisas pra gente, mas quando elas fazem uma coisinha errada, a gente ignora todo o sacrifício que ela já fez toda uma vida por você. Agora, olhando nos seus olhos, não o sacrificado, que você é maravilhoso, você é nota mil. Se as pessoas pela qual você se sacrificou tanto não deram o devido valor, ou ter recompensado de alguma forma, tenho certeza que Deus vai. Mas eu tô falando pra você, que precisa tanto do sacrifício dos outros, pode ser de quem for, dos seus pais, do seu namorado, da sua amiga, da sua melhor amiga, da sua vizinha, e que parece que nunca sabe agradecer. Nós somos muito ingratos, sabia? Quando é a gente que tá precisando da mão de ladrão, né, que a gente chama aqui pra botar o pé pra subir, pular o muro, a gente tá sempre disposto. Agora, qual é a dificuldade da gente retribuir isso? Qual é a dificuldade que a gente tem de ser gratos e... Qual é a dificuldade de fazer pelo outro da mesma maneira que ele faz pra gente? Na boa, dá uma vasculhada aí na sua cabeça e vê se você tá sendo tão importante e tá sendo tão útil pra aquela pessoa que tava se sacrificando por você. Enquanto a você que continua se sacrificando, seja do bem, mas não seja idiota pro resto da vida. Tá bom? Um beijo pra vocês e boa noite. Amo vocês!